Estimados amigos e amigas, eu sou o Senhor. Eis a temática que vamos refletir hoje. Uma empresa de bons princípios apresenta a missão da entidade. Como cristãos, temos a missão que nos identifica como membros ativos do povo de Deus. Neste mês missionário, hoje celebramos o Dia Mundial das Missões. Eis o dom de louvar o Pai pela graça do batismo, anunciar o Evangelho de Jesus. A nossa identidade é com Jesus, o enviado do Pai para anunciar a boa nova. A palavra de Deus nos situa nas angústias e nos acertos do povo como uma nação que busca a sua identidade, a sua liberdade. Somos cidadãos que têm a relação com o universo da política e das instituições. São posturas necessárias para dar sustentação, segurança que busca a fraternidade universal. É necessário normas, leis, regimentos que garantem a ordem estabelecida. É necessário que o cristão não viva em um mundo à parte. Ele é cidadão e tem responsabilidade civis. Deve pagar impostos, participar da vida de seu bairro, de sua comunidade. Deve ter compromisso com a ética, com a construção de um mundo novo. Tem um compromisso com sua religião. Todos os cidadãos devem ser orientados para tomar consciência de seu dever de cidadão e colaborar na construção de uma nação justa, digna e próspera. Ninguém pode usurpar dos benefícios da nação como morada onde gera o conforto, a segurança e a paz. A política é um mecanismo que deve estar a serviço da ordem estabelecida e que gera frutos de liberdade, como Deus elogiou o estrangeiro Ciro. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Está lá em Isaías 45, versículo 1. Com a mão do Senhor, Ciro conduziu com sabedoria o povo eleito, libertando-o do exílio babilônico no século VI a.C. A missão árdua de Jesus acontece em Jerusalém. Seu destino é a cruz e a sua vitória é a ressurreição. A sua maneira de defender o povo atingia todas as esferas da vida social, dos doutores da lei e dos sumos sacerdotes. Tentaram de todas as maneiras questioná-lo, pois não seguia a cartilha política e do fundamentalismo religioso da época. O mestre de Nazaré cumpria suas obrigações para com a sua, para com sua nação que tanto amava e exigia respeito ao templo dedicado ao Senhor. Suas respostas diante de tantas situações montadas e maquiadas eram sábias e estratégicas. Ao ser questionado sobre pagar impostos, ele pede que traga uma moeda sem tocar nela e diz De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam de César. Jesus então lhes disse Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículos 20 e 21. O cristão como cidadão está sujeito às instituições e ao reconhecimento das autoridades humanas, mas a única e verdadeira fonte de autoridade é Deus. Por isso, os cristãos devem entregar unicamente a Deus a sua identidade profunda, pois ele é a imagem e semelhança de Deus. Acima de qualquer poder humano está Deus. Jesus esvazia as fantasias de um messianismo político imaginado por muitos em Israel. A relação com o mundo, com a cultura, com a história é sempre de tensão. Eis a nossa missão, anunciar o reino de Deus neste mundo. Reino de Deus é dom e missão. Como dom deve ser acolhido e como missão, a igreja contribui em comunhão com todos os homens e mulheres que buscam construir uma sociedade justa e fraterna. Eis a nossa missão, anunciar Cristo. Ele é o Senhor. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos ilumine e vos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.